A Teleperformance é uma empresa líder em serviços empresariais de integração digital. Foi a empresa que, simultaneamente, mais cresceu nos últimos 5 anos em volume de negócios e no número absoluto de empregados anual. Com a prestação de serviços de atendimento, suporte técnico, cobrança, soluções digitais e back-office, terminou o ano de 2019 com um volume de negócios superior a 100 milhões de euros. É composta por 12 business centers em 4 cidades portuguesas e mais de 10 mil colaboradores de 95 nacionalidades, prestando serviços em 35 línguas. O que nós vemos 2021, de uma forma muito otimista, temos uma expectativa já no primeiro trimestre de crescer a nossa equipa, cerca de 1.200 novos colaboradores, que nesta fase irão também trabalhar a partir de casa. Temos também um campus virtual onde temos já quase 11 mil colaboradores a trabalhar remotamente a partir de casa.